Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E gurizada hoje tem a atualização do patch 8.4, muitas coisas foram vazadas e nesse vídeo vou falar muitas novidades depois da atualização de hoje. Começando aqui falando dos itens encontrados dentro dos arquivos do jogo. Hoje, manos, poucos itens foram encontrados que serão lançados na próxima semana na loja. Para falar bem a verdade, apenas três itens foram vazados. Um deles é uma skin que se chama Gemini, essa skin feminina época, vai custar 1500 V-Bucks. E ela tem dois estilos, o estilo azul, que é ela felizinha ali toda do bem, e o estilo dela da cor vermelho e preto, tipo, mais irritada, digamos que a versão do mal dela. E ela também tem a sua mochila, que se chama Cryo Hoops, acho que é assim que se fala, que é a mochila do coelhinho, né? Que também tem dois estilos, o estilo da cor azul e o estilo também da cor vermelha. E o outro item encontrado é da categoria rara, mas esse item não é skin, não é mochila, é uma música. É, recentemente uma música foi lançada na loja e pelo visto eles estão começando a lançar mais tipos desse item. E a música encontrada, né, vazada nos arquivos, se chama Electrofeed, que é essa música aí. Então esses foram os itens vazados na atualização de hoje. Realmente foram poucos itens, só que é muito provável que a Epic Games está protegendo a maior parte dos itens dentro dos arquivos. Ou seja, fique ligado, porque tem grandes chances de aparecer um novo item na loja que não foi vazado aí nas próximas semanas, ok? Mas hoje, logo depois da atualização, novos itens foram lançados na loja. A skin do Supersônico, essa skin lendária, custa 2 mil V-Bucks, foi lançada logo depois do update. E olhem só, ela tem quatro estilos diferentes, mano. É que nem aquela skin do Rino, né, que foi lançada um tempo atrás, que tinha quatro estilos. Essa skin também possui quatro estilos. Caso você não goste de algum, você pode gostar de outro, tá ligado? E ele vem com uma mochila, só que a mochila não tem novos estilos, mas outros itens do conjunto também foram lançados na loja. A asa delta certeira, uma asa delta em comum, custa 500 V-Bucks. E também dois novos envelopamentos. O envelopamento preto furtivo, que custa 300 V-Bucks, também da categoria em comum. E outro envelopamento, né, que também é da mesma categoria e tem o mesmo preço, custa 300 V-Bucks. O envelopamento perseguição. Então esses foram os itens lançados na loja logo depois da atualização de hoje. Mas os outros itens que eu mostrei antes, né, serão lançados ao longo aí das próximas semanas. E se você for comprar alguns desses novos itens e quiser me apoiar, eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. Além de você estar dando uma força tremenda aqui para o conteúdo do canal, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks que eu estou fazendo. Regras desse sorteio no primeiro link da descrição. E é claro, né, ficaria muito grato e com a ajuda de vocês. E bom, manos, hoje também lançou os desafios da Aeronáutica Royale. Para quem não sabe do que eu estou falando, hoje retornou no jogo Os Aviões. Só que somente num modo por tempo limitado. E junto com esse modo, veio também novos desafios para você conseguir recompensas gratuitas. Na verdade, é experiência e novos envelopamentos. E olhem só, três desafios já foram lançados. O primeiro deles é para você causar dano com uma submetralhadora ou uma metralhadora giratória a tormentas inimigos. 4 mil de dano. Ou seja, você tem que jogar esse modo por tempo limitado e causar 4 mil de dano nos outros aviões dos inimigos usando SMG ou a metralhadora giratória. O segundo desafio é para você coletar baús celestes de diferentes raridades como piloto. 5 baús de raridades diferentes. Tipo assim, nesse modo, manos, quando você está dirigindo um avião, vai aparecer tipo uns baús no ar, tá ligado? Flutuando ali, bem fácil de pegar eles. Basta você pegar 5 baús de raridades diferentes. Assim você ganha 500 de experiência também. E o terceiro desafio lançado hoje é para você jogar partidas de Aeronáutica Royale. 7 partidas. Então basta, né? É só você jogar esse modo por tempo limitado. E fazendo esse desafio, você ganha o envelopamento em comum da fuselagem da versão caveira. Que é esse envelopamento aí bem daorinha. E os outros desafios que não foram lançados hoje serão lançados ao longo dos próximos dias. Mas todos eles já foram vazados, né? Encontrados nos arquivos do jogo. No total, tem 9 desafios. 3 deles foram lançados hoje e mais 3 serão lançados daqui 2 dias e são os seguintes. Um desafio é para você causar dano aos aviões dos inimigos usando pistola. 2 mil de dano. Outro desafio é para você destruir 5 aviões dos inimigos. Mas não precisa ser na mesma partida. E o sexto desafio, que será lançado daqui 2 dias também, é para você viver mais que oponentes. Nesse modo da Aeronáutica Royale, viver mais que 100 oponentes. E os últimos 3 desafios que serão lançados daqui 4 dias são os seguintes. Um deles é para você causar dano aos aviões dos inimigos usando um rifle de assalto. 5 mil de dano no total. Outro desafio é para você causar dano com a arma do seu avião, tá ligado? Carregada. 4 mil de dano. E o último desafio é para você ficar no top 5. Nesse modo, né? Por tempo limitado, você tem que fazer isso 3 vezes. E completando todos esses desafios, além de você ganhar bastante experiência, você também ganha 4 novos envelopamentos. O envelopamento em comum da fuselagem da versão caveira, que eu mostrei antes. Tem também da fuselagem da versão do lobo, da versão do falcão e da versão da vespa, que é o último, né? Que você desbloqueia. E todos eles são bem daoros. Então vale a pena sim vocês completarem todos esses desafios. Mas fiquem ligados, porque vocês tem apenas uma semana para resolverem eles, ok? Então se você gostou das recompensas, fique alerta para resolver os desafios antes do fim da semana que vem. Mas bom, rapaziada. Agora eu quero falar das mudanças no mapa. Hoje, ocorreram várias mudanças interessantes no mapa do jogo. A principal delas é ali no Lago do Saque. Foi revelado um bunker gigante de metal no centro do lago. O que gera desesperar, tá ligado? Já que nessa última semana, várias escavadeiras estavam ali no lago, né? Portanto, alguma coisa bem grande ia acontecer e não foi diferente. Hoje foi revelado um bunker gigante de metal. Uma parte desse bunker já tinha sido encontrado perto da escavação do lado do lago, né? Mas agora a entrada dele, pelo que parece, foi encontrada no centro mesmo do lago. Onde tinha os fragmentos do cubo, mano. Ou seja, é muito, muito provável que esse bunker tem tudo a ver com o cubo, né? Aquela gota que ele soltou no final da sexta temporada. E tipo assim, mano, dá pra ver que no centro, né? Tem, parece que uma porta, tá ligado? Parece mesmo que você vai entrar nesse bunker, nesse círculo aí. Ainda não se sabe o que é realmente isso, tá ligado? Muitos arquivos de áudio já foram encontrados nos arquivos referentes a futuros eventos envolvendo esse bunker gigante de metal. E eu não vou mostrar os arquivos agora de áudio aqui no vídeo, porque eles são bem longos. Então, né, eu quero fazer isso em um vídeo separado. Mas enfim, fiquem ligados, porque esse bunker gigante com certeza tem tudo a ver com a história do jogo. O pessoal tá comentando bastante que isso é uma parada extraterrestre. Quem sabe até uma nave alienígena. E olhando bem, realmente parece ser uma nave e tal, textura do metal, né? O desenho e tudo mais. E também que o cubo veio da fenda, do visitante, né? Tudo ali ligado com esse negócio de espaço e tudo mais. Então essa teoria faz sentido, né? De que seja uma nave espacial. Mas é claro, eu não vou entrar em mais detalhes sobre teorias dessa parada que foi adicionada no mapa hoje. Já que tem muitas coisas sobre isso dentro dos arquivos do jogo. Eu acho que vale mais a pena falar sobre isso em outro vídeo, beleza? E bom, manos, também ocorreram outras mudanças no mapa hoje. Uma delas foi lá em Via do Varejo. Na semana passada, a cabeça do Tomate Antiga voltou no mapa lá em Via do Varejo. E eu até comentei naquele vídeo que a cabeça do hamburgão poderia voltar, tá ligado? E ela voltou hoje lá no Durr Burger em Via do Varejo. Dá pra ver que o hamburgão, né? Retornou oficialmente agora já no restaurante, beleza? Então ali agora tá rolando a treta dos dois. E eles estão olhando um pro outro, mano. Até achei sinistro isso. Os dois se encarando ali. O hamburgão, né? Com o Tomatão. É a rivalidade que nunca vai acabar. Outra mudança no mapa foi lá em Margens Snorbs. A quarta casa, a penúltima, foi dominada completamente pelos vikings. Olhem só. Dá pra ver que ela mudou totalmente, né? Foi dominada pelos vikings e a última casa também modificou. Mas ela ainda não foi dominada pelos vikings. Olhem só, mano. Essa casinha construída logo em cima dela, pelo que parece, foi construída pelo próprio dono da casa como forma de tentar proteger ela, tá ligado? Mas todo mundo sabe que no final dessa temporada, essa última casa também será dominada pelos vikings. Então Margens Snorbs provavelmente ainda vai ter o nome modificado na próxima temporada. E por fim, mano. A última mudança no mapa que eu encontrei é lá nas estátuas de pedra, né? A famosa história de amor, a história de amor mais empolgante que tem no jogo até hoje. E bom, semana passada, a estátua da mulher estava afogada na lava, né? Pegando fogo praticamente, o homem estava muito preocupado. Mas hoje, ela já saiu da lava e está olhando pro cara, né? Tipo, acenando pra ele. E agora, ele está descendo desse pequeno morrinho, dessa pequena montanha, já com a flor na mão, preparadíssimo para se encontrar com a sua amada. Mano, com certeza, essa história vai acabar com um final feliz. Se não tiver o final feliz, eu vou ficar muito, muito bolado com o Epic Games, tá ligado? Eles dois estão tentando se encontrar quase duas temporadas, batalhando muito, né? Por conta do amor. E se rolar a erupção do vulcão no final dessa temporada, e a erupção de destruir as duas pedras, aí eu não vou perdoar mesmo o Epic Games. Porque ele já destruiu várias vezes aquele prédio no centro de Torres Tortas. Já brincaram demais com o nosso emocional. Mas mexer com essa linda história de amor das duas pedras, aí realmente não vai ter perdão. Mas enfim, deixem nos comentários se você notou outra mudança no mapa, que eu não citei nesse vídeo aqui, com certeza vai ser útil para todo mundo, ok? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários se você gostou da nova skin que foi lançada hoje, e também se você vai completar ou não os desafios aí da Aeronáutica Royale. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles ficarem sabendo dessas novidades, e para eles conferirem as mudanças no mapa que ocorreram depois da atualização de hoje. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!